Boa noite Bora descansar, não importa como tenha sido o dia de hoje O que importa é que Deus esteve e continuará conosco Confiar, acreditar, esperar e descansar É isto que precisamos fazer para que o nosso amanhã seja perfeito Para que as coisas deem certo para a gente Para que a vontade de Deus seja feita em nossa vida Que a sua noite seja linda e iluminada Deixe acesas as luzes do amor e da fé Elas são capazes de iluminar qualquer escuridão Não deixe que o desânimo diminua suas esperanças e sua fé Creia, Deus está cuidando de tudo E no tempo dele você vai receber a bênção que tanto ora Boa noite